Música Uma mulher de 61 anos deu à luz uma menina na maternidade de Campinas há um mês. Mãe e filha passam bem. A mulher recorreu à fertilização in vitro para realizar o sonho de ter um filho com um marido de 62 anos, com quem está casada há cerca de 8 anos. Eles consultaram o seu ginecologista, principalmente para eles, sempre desejaram ter um filho juntos, tinha esse desejo faz muito tempo, acharam que era uma coisa que não seria possível, consultaram com o ginecologista dele, nesse caso foi o doutor Fernando, ele realizou uma primeira avaliação e ele encaminhou esse casal para consultar comigo sobre a possibilidade real e técnica que a gente teria de realizar esse tratamento. O primeiro questionamento foi sobre quais seriam os riscos de realizar um tratamento com a idade do casal, qual que seria o futuro de uma possível tentativa com esse tipo de tratamentos, é claro que realizaram um tratamento de ovo doação, foi utilizado o sêmen do marido, ovo doação, ou seja, fertilização in vitro com o óvulo doado. Foram pelo menos uns seis meses pelos quais a gente percorreu aquele caminho de avaliações, aqueles exames, até alguns tipos de exames cirúrgicos que ela realizou para fazer, realmente avaliar os tecidos, são detalhes técnicos, mas foi realmente importante a avaliação que ela levou antes. E é uma paciente que tem um estado físico excepcional. No início você faz uma estimulação hormonal, com hormônios, a base de estrógeno principalmente, para fazer com que as condições dessa mulher sejam condições mais próximas da época reprodutiva. Então o útero vai ficar mais próximo do que era anteriormente, as próprias mamas e o organismo de uma forma geral. Então após esse período de estimulação hormonal, que você faz a transferência do embrião, e aí a gravidez segue normalmente. Primeiro, eu recebi com uma surpresa, a gente não pode negar que não tenha tido preconceito prévio, isso existe na cabeça de qualquer um, mas nós agimos realmente racionalmente e quisemos dar a ela a possibilidade de conhecer o assunto. Nós estávamos preocupados muito com a condição cardíaca, possibilidade de hipertensão, possibilidade de diabetes, e principalmente com a criança, na questão da possibilidade de retardo, de crescimento intrauterino e até a parte prematura. Então foram essas as nossas principais preocupações. Mas não houve realmente nenhum problema. Essa criança, nós fizemos a cesárea da paciente com 38 semanas, uma cesárea já previamente marcada, conseguimos chegar até lá, que já é uma criança a termo e com excelentes condições. A criança nasceu com 2,3 kg e está se desenvolvendo normalmente, está inclusive mamando no peito. As opiniões vão ser muito diversas, é um caso polêmico, não dá para a gente, nesse momento, saber se o casal tomou uma atitude correta ou não, só o tempo vai dizer. Mas o intuito realmente é divulgar e eu acho que, do ponto de vista nosso aqui de Campinas, é uma vitória a gente ter conseguido isso na nossa cidade, usar todo esse conhecimento. Eu acho que Campinas é uma cidade que sempre brilhou na área de medicina, em avanços de medicina. Eu acho que mais uma vez a gente está podendo mostrar isso, ou seja, essa paciente fez tudo aqui na cidade, fez o parto aqui na cidade. Então, nós estamos em ótimas condições aí na nossa cidade para, mais uma vez, poder estar brilhando aí na medicina brasileira. Então, fica aí realmente esse caso, um sonho que deu certo e realmente vai servir muito para as pessoas refletirem, opinarem, etc. E até realmente ganharem novos ânimos aí nos seus sonhos.